Olá, ouvintes da Rádio e TV Claretiana, você que nos acompanha também no Batatais 10, Altinópolis 10 e também Brodowski 10, toda a rede. Com muito prazer que nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio e TV Claretiana, o prefeito de Batatais, o Nil Gaspar, que também é presidente da região metropolitana de Ribeirão Preto. Prefeito, obrigado por nos receber aqui nos estúdios da Rádio e TV. Olá, Rodrigo. Olá a todos que nos acompanham. É uma grande satisfação a oportunidade de poder falar contigo, principalmente falar com toda a nossa população. É uma abrangência não só na cidade de Batatais, mas uma abrangência regional, em Altinópolis, em Brodowski, em todas as cidades aqui da região. Então eu quero aqui agradecer muito essa oportunidade para que a gente possa falar um pouquinho de tudo o que aconteceu esse ano e fazer um balanço da nossa administração aqui no nosso município. Perfeito, a gente estava falando em off de desafios e conquistas. Vamos falar primeiro das conquistas? Vamos lá? Olha só, Rodrigo. Esse ano foi um ano de muito trabalho, de muito comprometimento e muitas conquistas. Aqui eu vou poder te citar, como nós estamos no Claretiano, eu quero agradecer muito a parceria do Claretiano com a Prefeitura de Batatais. Esse era um compromisso meu e do Dr. Ricardinho, voltar às parcerias com as instituições importantes do nosso município. Assim que nós vencemos as eleições, nós estivemos aqui no Claretiano para poder demonstrar essa nossa intenção. E assim foi feito. Nós temos aqui o Centro de Saúde Escola, nós reabrimos a farmácia no Centro de Saúde Escola para atender a população que mais precisa, principalmente de medicamentos. Nós resgatamos e retomamos o CASE, que é o Centro de Atenção à Saúde do Idoso, que é um projeto maravilhoso, que cuida da terceira idade. Nós iniciamos com 250 vagas, 270 vagas e agora nós renovamos essa parceria e ampliamos para 400 vagas. Então, todos os dias aqui no Claretiano, em diversas atividades, nós temos 400 idosos sendo muito bem cuidados. A gente vê agora algumas imagens e como vem mudando a vida desses idosos, melhorando a vida deles. É um programa transformador, um programa que faz a diferença na vida da terceira idade, das pessoas que já cuidaram de nós, que já estiveram aqui na nossa cidade, fazendo a diferença. E hoje esse programa faz a diferença na vida deles, tanto na questão da saúde, como da ressocialização, das relações sociais. Então, esse é um programa maravilhoso. Além disso, nós também, falando em terceira idade, nós reativamos o Renascer com mais 400 vagas. Hoje a prefeitura atende diariamente 800 idosos nesses serviços, fora em todos os demais serviços da nossa cidade, no EJA, na parte da educação e também nas unidades de saúde do nosso município, nos programas da saúde pública. Então, nós tivemos esses investimentos para a terceira, para a melhor idade aqui da nossa cidade. Além disso, nós tivemos, Rodrigo, pela primeira vez na história do nosso município, todas as crianças da rede pública municipal recebendo seus uniformes. Então, nós temos mais de 5 mil crianças recebendo o uniforme completo, com 6 peças de roupa, com shorts, shorts e saia para as meninas, com calça, camiseta, blusa de frio. E agora nós temos no começo do ano já o tênis, nós já licitamos o tênis. Eu até vou te mandar um modelinho aí, um tênis super legal, super bacana para as crianças. Então, nós estamos investindo muito também em educação, em tecnologia na educação, reforma e ampliação das escolas e das creches municipais. Já reformamos e ampliamos 5 unidades, instalação de energia fotovoltaica. Então, uma série de investimentos, principalmente abrindo novas vagas de creches para a nossa população. Nós sabemos que ainda não é o suficiente, porque nós temos e tínhamos uma demanda reprimida muito grande, mas nós já abrimos mais de 200 novas vagas de creches e estamos construindo, com investimento de quase 5 milhões de reais, uma nova creche ali no bairro Morada do Verde. Quando nós estamos nas reportagens, as pessoas até param para falar sobre como é grande o investimento em infraestrutura aqui na cidade. As coisas vêm acontecendo. Poderia citar? Claro, Rodrigo. A questão de infraestrutura é uma questão importantíssima da nossa cidade. Nós assumimos a administração em uma situação muito difícil. Todos os espaços públicos estavam praticamente abandonados e há muitos anos a população pedia para que a gente pudesse fazer essas intervenções e essas reformas e ampliações. Fizemos isso nas escolas e creches municipais. Estamos fazendo também nas unidades básicas de saúde. Já entregamos a unidade básica de saúde da Vila Cruzeiro. Já iniciamos a reforma do centro de saúde ali no centro da nossa cidade. Mais de 2 milhões de reais de investimento. Já compramos todos os projetos para reformar todas as unidades de saúde, a unidade de pronto atendimento do nosso município. Nós tínhamos um gargalo muito grande, um problema muito grande na questão do asfalto da nossa cidade. Muitos e muitos bairros, uma dezena ou mais de bairros que o asfalto estava praticamente esfarelando. Nós iniciamos o maior programa de recapeamento da história do nosso município. Para se ter uma ideia, nas últimas gestões, o maior investimento em recape na nossa cidade foi durante o ano 4 milhões de reais. Nós vamos investir, Rodrigo, em um ano, mais de 35 milhões de reais em recapeamento em todas as regiões da cidade, em dezenas de bairros do nosso município. Então a gente pede para a população também ter paciência, Rodrigo, porque está chegando. Nós temos um planejamento, nós temos toda uma estrutura e está chegando. E como você disse, hoje as pessoas têm esperança, têm a expectativa de quando as coisas estarão no seu bairro e vão acontecer. Além disso, nós temos quadras poliesportivas, nós temos o bosque municipal, a praça central, nós temos o centro cultural, projetos para o teatro. Enfim, todos os setores da nossa cidade estão recebendo ou vão receber esses investimentos. E uma pergunta que me fizeram essa semana, inclusive, sobre esses investimentos. Quais são os recursos que estão sendo utilizados, prefeito, para esses investimentos? Rodrigo, até o momento, quase que a totalidade desses recursos ou são recursos próprios ou são recursos que nós buscamos junto a emendas parlamentares de deputados, tanto no governo federal como no governo estadual. Nós fizemos, com o autorizo da Câmara Municipal, uma operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal. E eu quero agradecer muito à Câmara Municipal nessa oportunidade, para que a gente pudesse, através de um recurso de 28 milhões de reais, investir em setores crônicos da nossa cidade. Então, com esses 28 milhões de reais, nós ainda vamos iniciar os trabalhos. Nós fizemos o primeiro desembolso adquirindo uma patrola, uma máquina que faz aquela abertura e limpeza das estradas, principalmente das estradas rurais. Foram R$ 750 mil, porque nós tínhamos um prazo para fazer o primeiro desembolso. E todos os demais recursos, eles ainda serão investidos. Ainda serão investidos. Nós fizemos um planejamento, porque às vezes as pessoas pensam, infelizmente, não é como na nossa casa, que a gente tem um recurso e vai no supermercado ou vai na loja de material de construção e faz a compra. Nós temos que buscar o recurso, nós temos que desenvolver e comprar os projetos. A grande maioria dos projetos nós estamos comprando e isso precisa de licitação. Após isso, nós temos a licitação da obra, assinatura de contratos para depois iniciar a execução da obra. Então, é um processo moroso. Então, nós temos esse planejamento. Então, a partir de janeiro, a partir do ano que vem, nós teremos os desembolsos desses recursos, que eles serão feitos na Avenida Ayrton Senna. A Avenida Ayrton Senna, que é uma avenida que hoje corta dezenas de margens da nossa cidade, tem um movimento muito grande e desde quando eu estive a primeira vez na Câmara Municipal, lá no ano de 2009, já tem requerimento meu solicitando para que fizessem intervenções neste local, porque nós já perdemos pessoas queridas de Batatais, nós perdemos famílias que perderam seus entes queridos em acidentes na Ayrton Senna, porque lá não tem acostamento, não tem iluminação pública e a pista ali pelo movimento que nós temos já é inviável. Então, no último dia 11 de dezembro, nós tivemos a licitação da Ayrton Senna. O investimento inicial previsto são R$ 19 milhões, que serão desses recursos do Finiza. Será uma pista dupla, uma pista com iluminação, com calçamento, com ciclofaixa, para poder melhorar a mobilidade urbana e, principalmente, garantir a segurança das pessoas do cidadão batataense. Até porque, Rodrigo, nós também pretendemos entregar, até no próximo dia 11, o Distrito Industrial, que há 12 anos a população espera. Nós fizemos todos os trâmites necessários, projetos novos. Com a CPFL, nós estamos aguardando agora a CPFL fazer a ligação de energia, finalizar as questões com a CETESM e, finalmente, entregar para os empresários da nossa cidade aquela área tão esperada para expandir a geração de emprego e renda da nossa população. Falamos em investimento, infraestrutura e, para tudo isso também, que a população se sinta segura, ações de segurança pública. Prefeito, o que foi feito, o que ainda pode ser feito? Muitas ações de segurança pública, Rodrigo. Nós implementamos a Ronda Maria da Penha. Nós temos hoje uma guarda municipal disponível na Delegacia da Mulher para dar o respaldo para a delegada, para a doutora Juliana. Nós acompanhamos o trabalho fantástico que está sendo realizado, tanto pela nossa delegada, como também pela nossa guarda municipal. Então, eu queria agradecer muito esse trabalho, parcerias com a Polícia Civil, toda a estrutura necessária e tudo aquilo que é possível, o município vem sendo parceiro e, principalmente, com a guarda municipal e com a Polícia Militar, que são as ações que estão de forma mais ostensiva. Nós, pela primeira vez, implementamos a atividade delegada no nosso município, aumentando o número de policiais e militares na nossa cidade. Nós estamos capacitando cada vez mais a nossa guarda municipal, novos equipamentos. Hoje nós temos drone, estão para chegar armas não letais. Já adquirimos também armas letais, novas pistolas, armas longas, submetralhadoras e também calibre 12 para poder fazer o trabalho da guarda municipal. Inclusive, na última semana, o governo federal já fez o reconhecimento de que a guarda municipal é, sim, um órgão de segurança pública e ela pode proporcionar todo o apoio necessário para a Polícia Militar e para a Polícia Civil nas operações. Então, nós estamos investindo muito em segurança pública e, além disso, nós já licitamos, Rodrigo, o georreferenciamento dos pontos onde serão investidos e colocados câmeras de segurança em toda a nossa cidade. Será uma realidade, então? Será uma realidade. Nós já fizemos a primeira parte desse processo, que é licitar um projeto de engenharia para identificar os pontos de maior fluxo do nosso município. Todas as entradas e saídas da nossa cidade terão câmeras de segurança com leitor de OCR que lê aquela placa, a placa dos veículos. Nós teremos uma central de monitoramento e dentro do nosso município nós teremos umas dezenas e dezenas de pontos que também serão acompanhados. Isso também vai servir para a fiscalização de trânsito, não só para a questão da segurança. Então, a gente vem investindo muito nesse trabalho. Tem uma informação também regional, já que o senhor é presidente da região metropolitana de Ribeirão Preto, segurança regional aqui da região. Exatamente. Lá no Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Ribeirão nós estamos tendo diversas discussões em relações aos assuntos pertinentes a Batatais e a todos os municípios da região metropolitana, principalmente em questões de segurança pública. E também no que toca a questão da saúde pública, porque Ribeirão Preto é referência, tem os hospitais de alta complexidade e a população de todos os municípios da região é atendida em Ribeirão Preto nessas questões ou nas cidades da região. Então, nós estamos discutindo muito sobre essas questões, inclusive as assinaturas de convênios com o governo do Estado, Rodrigo, na segurança pública. Nós já assinamos o Detecta, para que quando a gente instalar essas câmaras e o governo foi investir na Muralha Paulista, como o nosso secretário de Segurança Pública, o capitão De Ritchie, colocou, nós já estaremos com o convênio assinado, nós já estamos com o convênio assinado, já estaremos prontamente preparados para participar desse grande projeto. Tá aí, pessoal, a gente falou, o prefeito falou aí sobre as conquistas, mas existem também os desafios, né, prefeito? As pessoas devem estar perguntando durante essa entrevista. E a água? Nós tivemos alguns problemas esse ano. Nós temos. E aí, prefeito? Olha só, Rodrigo, aqui nós fomos um pouquinho das nossas conquistas, isso foi o que a gente lembrou. Um pouquinho, né? Durante esse ano, né, nós tivemos ano passado e no outro ano muitas conquistas no nosso município, nós tivemos corpo de bombeiros, nós tivemos poupa-tempo, enfim, nós temos uma série de conquistas e de serviços de qualidade para a nossa população, desenvolvidos para a nossa população, mas nós temos muitos problemas também, né, para você ter uma ideia de qual foi a situação real que nós assumimos a nossa administração. Nós já fizemos tudo isso e nós estamos ainda combatendo esses problemas que nós temos no nosso município. Então, não são só flores, nós temos um bom trabalho reconhecido pela população, porque, como você disse, Rodrigo, por onde as pessoas andam pela nossa cidade, ela vai ver ou um bairro sendo recapiado, ou uma escola sendo reformada, ou uma unidade básica de saúde, ou o bosque municipal, ou as crianças com o seu uniforme. Então, todo mundo está vendo que o recurso público, ele de fato está sendo investido em diversas ações, mas nós temos problemas e grandes desafios. Como eu disse, a Avenida Ayrton Senna é um grande desafio, nós já estamos trabalhando nisso, nós já licitamos, o processo está em fase de recurso. Um grande desafio que nós temos há décadas no nosso município é a questão do abastecimento de água. Então, nós também estamos investindo muito no abastecimento, principalmente na captação, na distribuição e no abastecimento de água na nossa cidade. Investimos, vamos investir, estamos investindo mais de 12 milhões de reais em um novo sistema, que é o sistema Desengano, que ele está sendo, já terminamos a perfuração, e parte do recurso do Finiza, que é essa operação de crédito que nós pegamos com a Caixa Econômica Federal, cerca de 2 milhões de reais. Ele já vai ser licitado agora também com as adutoras, nós vamos fazer a ligação do poço com as adutoras na rede do nosso município. Já compramos reservatório de mais 1 milhão de litros de água para poder fazer esse armazenamento. Então, a nossa expectativa é que durante todo esse processo, até o próximo ano, a gente consiga entregar um novo sistema de abastecimento, armazenamento e distribuição de água para a nossa população, que vai melhorar muito em grande parte das regiões da nossa cidade. Além disso, nós fizemos aquisição de reservatórios ali para o Alto da Vila Cruzeiro, reservatórios ali para o Distrito Industrial, que vai ser necessário na hora da entrega. Nós já fizemos essa aquisição. E o nosso planejamento agora, o nosso planejamento, é fazer a interligação do Poço do Garimpo em outros bairros da nossa cidade. Além de perfuração de poços secundários. Lá no Poço do Desengano, assim que a gente iniciar o processo, nós vamos perfurar um segundo poço para poder fazer a recarga desse poço. E também os investimentos em bombas submersas, em bombas de recalque, para que a gente possa cada vez mais melhorar esse problema crônico que é do nosso município. Principalmente nos períodos de mais calor, a gente tem um consumo desenfreado. Tanto que nós recebemos, Rodrigo, um comunicado da Agência Nacional de Águas através do Ministério da Cidade, dizendo que a média nacional de utilização de água é 100 litros de água por munícipe, por pessoa. Em Batatais, o nosso consumo é cerca de 400 litros de água por pessoa, ou seja, 4 vezes mais. Então, isso demonstra problemas crônicos, principalmente na distribuição dessa água. Nós temos encanamentos muito antigos, nós temos encanamentos de ferros ou aqueles ainda de cerâmica, onde nós já trocamos boa parte desses encanamentos. e muito da nossa água tratada é perdida. Então, nós estamos investindo muito para poder melhorar esse problema crônico. Outro problema que nós tínhamos muito grande na nossa cidade, e nós já estamos trabalhando nisso, é a questão da infraestrutura asfáltica do nosso município. Dezenas e dezenas de bairros, como eu já citei, sem nenhum tipo de cuidado com o asfalto, o asfalto esfarelando, cheio de buraco, tem local que tem terra e já não tem mais o asfalto. Por isso, nós estamos investindo no maior programa de recapeamento da nossa cidade. Além da parte estrutural de todos os demais espaços públicos, Rodrigo, a gente observa que, desde entrando ali, na entrada do Alto da Vila Cruzeiro, no centro de lazer do trabalhador, passando pela Festa do Leite, pelos centros comunitários, passando aí pelo centro comunitário do Riachuelo, Bosque Municipal, Cachoeira, enfim, todos os espaços públicos da nossa cidade estavam completamente abandonados. Então, nós estamos fazendo um trabalho para resgatar esses espaços e devolver todos esses espaços para a população de batatais. É interessante a gente ficar sabendo de maneira, acho que, bastante clara em relação a tudo isso, porque é uma realidade de batatais. E uma realidade de batatais também é o turismo. A gente viu ações importantes em nossa cidade este ano. Exatamente. Como foi isso? Qual é a maior preocupação com o turismo? Olha só, Rodrigo, nós tínhamos o compromisso, eu e o doutor Ricardinho, depois passado para toda a nossa equipe, de que todos os recursos destinados para a finalidade turística, para reformar os espaços turísticos, para poder melhorar e requalificar e poder resgatar os eventos que o município tinha, nós faríamos ou tentaríamos ou planejaríamos ou buscaríamos alternativas para realizar esses eventos e melhorar esses espaços. E assim foi feito. E a grande preocupação é que, desde o ano de 2016, existe uma nova legislação que cria não só as instâncias turísticas, mas os municípios de interesse turístico, criando um ranqueamento. No ano de 2018, o município forneceu as informações necessárias para a Secretaria de Turismo, nós temos uma nota muito baixa, nós temos os 55 pontos lá nessa nota, nós estamos entre as 10 últimas cidades lá que podem sair da instância turística, mas nós estamos fazendo um trabalho agora junto com a nossa equipe, recuperando esses espaços, resgatando esses eventos, investindo realmente, de fato, o recurso do turismo no turismo, para que a gente melhore a nossa pontuação. E várias ações já foram feitas, você mesmo que faz parte do Conselho do Turismo, nós recuperamos legislações, nós alteramos algumas composições, algumas leis, nós modificamos através de legislação na Câmara Municipal. Então, eu tenho absoluta certeza, Rodrigo, que nós vamos aumentar essa pontuação e vamos lutar para se manter ainda como instância turística. Outra questão importante, Rodrigo, que não tem nada a ver com o turismo, mas me veio na cabeça muitas das ações, até peço desculpa aqui para a nossa população, é na área da assistência social. Assistência social é uma área que nós investimos muito, nós aumentamos em mais de 50% o orçamento da Secretaria de Assistência Social e nós atendemos aquelas pessoas que mais precisam. Nós tivemos um cartão este ano. Exatamente, nós temos aí o cartão Família Batatais, que garante a segurança alimentar de mil famílias. Nós estamos com recursos próprios da administração municipal, recursos dos cofres públicos, do recurso que a população de Batatais paga imposto e fica para a nossa cidade. Nós estamos nesse programa maravilhoso que é o Família Batatais e nós garantimos a segurança alimentar de mil famílias com cartão de crédito, que todos os meses é debitado lá 200 reais para que essa pessoa possa ir no supermercado e ela escolher quais são os alimentos necessários para a sua família. É uma dignidade muito grande. Exatamente, é uma oportunidade para ela. Ela quer comprar uma proteína, comprar uma carne. Hoje nós estamos proporcionando acesso à nossa população, ao supermercado, ao comércio de Batatais e o mais importante, esse cartão, a nossa legislação já prevê que todo recurso investido nesse cartão, ele necessariamente tem que ser utilizado na nossa cidade, nos estabelecimentos comerciais do nosso município, gerando cada vez mais renda e emprego para toda a população. O senhor falou de emprego, nós temos dados do Caged, um aumento da empregabilidade em Batatais, isso é bom, né? Muito bom, nós temos aí uma luta constante junto com o posto de atentimento do trabalhador, o serviço que nós oferecemos lá no Poupa Tempo, com as empresas da nossa cidade, a associação comercial, é uma união muito grande das instituições do nosso município, juntamente com os empresários, que são os maiores responsáveis pelo empreendedorismo, pelo investimento nas empresas, para que a gente possa crescer e gerar novos empregos no nosso município. Nós temos na nossa cidade duas situações que também se arrastam há muito tempo, que também a gente pode encarar como grandes problemas no nosso município, que é o novo, velho distrito industrial, que é o Rudolf Kamenzeck, ali logo na entrada da cidade, onde há 12 anos a prefeitura ela promete que vai entregar esse distrito industrial e até hoje não saiu do papel. Nós assumimos no ano de 2021, nós pegamos como ponto de honra também esse grande projeto, nós tivemos que fazer um novo projeto todo de eletrificação, existia uma discussão da prefeitura de que quem era a responsabilidade de fazer a implementação de infraestrutura elétrica. A prefeitura eximia-se da responsabilidade e dizia que não era dela. Nós assumimos, nós analisamos todos os dados e nós, de fato, reconhecemos que a obrigação sempre foi da prefeitura de Batatais, porque a prefeitura é o loteador e o loteador é responsável por entregar o local de forma adequada. Então, assim nós fizemos, renovamos um novo projeto, alteramos, fomos atrás da CPFL, buscamos recursos, foram mais de 2 milhões e meio de reais investidos ali e agora a gente está nos finalmentes, Rodrigo, para que a CPFL, já no início do próximo ano, faça a interligação da energia elétrica. Uma expectativa grande desses empresários. Exatamente. E também as últimas questões com a CETESB, lá nós já fizemos a questão do abastecimento com o novo reservatório de água. Então, a expectativa é que nós possamos finalmente, no próximo ano, no primeiro semestre, fazer a entrega desses lotes para os empresários da nossa cidade, que há tanto tempo esperam e aguardam para poder ampliar os seus negócios, ampliar a sua empresa e, consequentemente, gerar mais renda e mais emprego para a nossa população. Eu costumo dizer, Rodrigo, que o melhor programa social que nós temos é o emprego. Através do emprego, a pessoa resgata e tem a sua dignidade, ela leva, através do seu esforço, do seu trabalho, do seu suor, o seu dinheirinho para a sua casa, põe comida na sua mesa. Então, isso vai melhorar muito em todos os setores da nossa cidade. Agora, o senhor fala de gestão pública, precisa ter uma equipe alinhada, né, prefeito, para que isso tudo aconteça. eu sei que tem os gargalos, os problemas, mas a sua equipe? Nós temos muitos problemas, Rodrigo, como a gente já falou, muitas conquistas e realizações já feitas, mas nós também temos muitos problemas que nós estamos empenhados e trabalhando para que a gente possa, na medida do possível, solucionar a grande maioria desses problemas. Até porque os recursos da administração municipal não são diferentes dos recursos da nossa casa. Eles são finitos, eles acabam, eles são poucos. E os problemas são sempre muitos. Então, muitas vezes, a gente tem que ter um planejamento, escolher as prioridades para que a gente possa fazer esses investimentos. Isso passa para uma equipe. Hoje, de fato, Rodrigo, Batatais, os nossos secretários, o nosso chefe de gabinete, as equipes da nossa cidade, elas cumprem o seu papel conforme a legislação determina. Hoje não tem uma pessoa que manda fazer do jeito que está na cabeça dela, vai fazer desse jeito e acabou e não tem discussão. Hoje nós escutamos os nossos secretários, os profissionais da área, nós ouvimos muito os funcionários públicos que estão no dia a dia ali fazendo. Claro que sempre a decisão final é minha, do Dr. Ricardinho, e eu quero agradecer muito o apoio do Dr. Ricardinho, viu, Rodrigo? Dr. Ricardinho, que é extremamente comprometido, presente, nesse último mês, fez um brilhante trabalho aqui na nossa cidade, fazendo entregas importantes também. Entregas que nós nem falamos aqui. Quadras, aparelhos de raio-x, iniciamos reformas no Renascer, para a terceira idade, e sim, uma série de acontecimentos e de investimentos que estão tendo na nossa cidade. Então, a equipe, ela é extremamente importante estar bem alinhada, para que a gente tenha uma eficiência na gestão pública. Quando as pessoas perguntam, nossa, está fazendo muita coisa na cidade, de onde está vindo esse dinheiro? Esse dinheiro vem da eficiência da gestão pública. Vou dar aqui um exemplo único para você aqui. De uma das ações que eu determinei, e eu e o Dr. Ricardinho determinamos, para toda a nossa equipe. Todos os anos, Rodrigo, o INSS e o FGTS do funcionalismo público, ele era deixado de ser recolhido. Então, todo ano, cerca de cinco, seis, até oito competências, o município não recolhia, não pagava, chegava em janeiro, para esse tipo de negociação, a prefeitura, o poder executivo, ele não precisa da autorização legislativa da Câmara Municipal. Então, durante os últimos 20 anos, Batatais ficou, todos os anos, de cinco a oito meses, sem recolher o INSS e o FGTS, e todo janeiro fazia uma renegociação. Essa renegociação, ela já, de imediato, gerava 40% do valor de multa, o que gerava cerca de 2 milhões de reais por ano, mais juros. Então, nós temos hoje parcelamentos de INSS e FGTS, que somam mais de 35 milhões de reais, e nós temos aí 17 parcelamentos que nós colocando na ponta do lápis não é nenhum tipo de investimento. É uma dívida que o município fez, deixou de cumprir os seus compromissos com os nossos servidores e gerou multas e juros altíssimos, fazendo com que a gente perdesse a eficiência de investimento. Então, desde 1º de janeiro de 2021, nós pagamos regularmente todas as competências de INSS, de FGTS, então, nós não temos multa, nós não temos juros, nós pagamos todos os parcelamentos, esses 17 parcelamentos atrasados, que é um valor de cerca de 1 milhão e 200 mil reais por mês, então, há três anos nós não atrasamos esses recursos e só aí nós deixamos de deficitar a prefeitura em mais de 6, 8 milhões de reais, onde nós temos uma gestão eficiente e a gente pode ter investimentos para a população. Fazendo um resumo geral, qual é a situação da prefeitura hoje? Hoje a situação da prefeitura é uma situação boa, Rodrigo, no que toca aos compromissos que a prefeitura tem que cumprir, foi um ano muito difícil de queda de arrecadação, você pode ver que durante todo o ano as prefeituras e o movimento que teve em todo o país, nós tivemos tanto no FPM, no Fundo de Participação dos Municípios, como no ICMS, uma queda muito grande de arrecadação, o município de Batatais não fica longe de, nós teremos quebra de arrecadação, nós passaremos um final de ano muito apertado, mas cumprindo com todas as obrigações com os nossos fornecedores, hoje a prefeitura não deve nem um fornecedor e não deve as suas obrigações trabalhistas com os nossos funcionários porque nós pagamos tudo em dia, então apesar de ser um momento muito difícil, nós temos uma situação até confortável para poder pagar essas contas, vai sobrar dinheiro em caixa? Não vai sobrar muito dinheiro em caixa, nós tivemos os dois primeiros anos, anos que nós tivemos superávit, nós pagamos já mais de 35 milhões de dívidas, muito mais, inclusive hoje é o dia que o Henrique, nosso secretário de Finanças, vai me passar os dados de quanto nós já pagamos de dívida esse ano e nos dois anos anteriores, então nós já pagamos antes dessa informação já afirmo mais de 35 milhões de reais de dívida, então apesar da gente ter superávit nos dois últimos anos, esses recursos foram feitos em investimentos e também o pagamento de dívidas da prefeitura, então vai ser um ano de queda de arrecadação, um ano difícil, onde que orçamentariamente nós podemos praticamente empatar ali ou ter um superávit pequeno ou um pequeno déficit, mas financeiramente nós temos nas contas da prefeitura os recursos necessários para arcar com todas as obrigações do município. Sabe, eu acho muito interessante com essa transparência de trazer mesmo a realidade do município e nós queremos desejar a você e toda a sua equipe saúde, porque quanto pessoas estão engajadas para melhorar a vida das pessoas, esse é o nosso objetivo, melhorando a vida das pessoas, transformando a vida das pessoas, a gente já fica muito feliz com isso. Eu agradeço muito, viu, Rodrigo, porque esse ano foi um ano difícil também em relação à questão da saúde, fiz cirurgias, fiquei afastado, fiquei licenciado, mas nós estamos trabalhando muito, a gente tem que orar muito, pedir muito a Deus discernimento, saúde acima de tudo para a gente poder correr atrás de todos esses recursos necessários, desses projetos, fazer as coisas acontecerem. Eu volto a repetir, a gente sabe que tem muita coisa para ser feita ainda, fizemos muito, mas tem muita coisa para ser feita na nossa cidade e que os próximos prefeitos eles possam chegar e fazer melhor do que a gente. O nosso objetivo é sempre que as coisas melhorem, a gente está fazendo muito agora, que o próximo faça melhor e o que vier em sequência faça melhor ainda para que a gente tenha uma cidade cada vez melhor, para que a população ela se sinta sempre acolhida e ela tenha, continue com esse, essa boa fama que a população de Batatais tem em toda a região, que é um povo acolhedor, um povo trabalhador, um povo correto, um povo que gosta da nossa cidade, que luta por tudo aquilo que ele quer e geralmente conquista. Então, eu quero agradecer muito também a população de Batatais, Rodrigo, porque em todos os lugares que nós estamos, eu costumo todas as sextas-feiras, a gente vai geralmente em uma emissora de rádio e depois passa o dia todo andando pela cidade, acompanhando as nossas obras, os nossos serviços e a população, ela nos acolhe de forma ímpar, de forma fantástica. O feedback é sempre positivo. O feedback positivo, a gente vai tomar café com o pessoal, o pessoal vai na prefeitura tomar café com a gente, então, eu quero agradecer também muito a população de Batatais, agradecer a você, o seu trabalho, te parabenizar aqui publicamente, porque você leva sempre a boa informação de forma imparcial para todos os lares e famílias batataenses, então, parabéns pelo trabalho, agradecer muito o Claretiano pela parceria com a prefeitura de Batatais, que essa parceria, ela continue por muitos e muitos anos, que é uma parceria que o Juninho, o doutor Ricardinho retornou, é uma parceria para a população de Batatais, então, eu quero aqui agradecer muito e desejar que o ano de 2024 seja um ano repleto de alegrias e de realizações, não só no âmbito da prefeitura municipal, mas no âmbito pessoal seu e de toda a população batataense. Até aí, pessoal, a Rádio e TV Claretiana trazendo informações que fazem a diferença no seu dia a dia. Hoje, esse bate-papo, aqui um balanço sobre o que aconteceu em Batatais, foi com o prefeito da Estância Turística de Batatais, o Nio Gaspar, que também é presidente da região metropolitana de Ribeirão Preto. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo.